Agora a gente fala do uso do celular, porque antes proibido nas salas de aula de São Paulo, agora ele está liberado. A Assembleia Paulista aprovou uma mudança na lei. Pois é, o que há 10 anos era considerado apenas um aparelho que tirava a atenção do aluno, hoje também é usado como ferramenta na educação. A escola estadual professor Astrogildo Silva fica no coração de Heliópolis, a maior favela do Brasil. Apesar da carência de recursos, esses dois professores conseguiram colocar em prática um jeito de ensinar usando o celular e a internet. Os resultados, segundo eles, foram imediatos. O projeto não veio para substituir a minha lousa, o meu giz, hoje, mas ele veio para me ajudar no processo de aprendizagem, algo além do que eu tenho em sala de aula. O projeto da escola funciona há um ano. Com a ajuda de um programa gratuito, o Bruno e o Gustavo criaram um aplicativo que hospeda os blogs de cada professor. E cada blog é como se fosse uma sala de aula virtual. Estou falando com ele sobre a Grécia Antiga, então a gente precisa mostrar. Vamos assistir um vídeo sobre a Grécia Antiga? Algo para tentar fazer com que você entenda através dessas imagens, dessas falas, dessas dramatizações, como era o teatro na Grécia Antiga. Eu vou mostrar para você, vem cá, eu trago o aluno, eu linko o vídeo aqui. Quem não tem celular usa os computadores da sala de informática. E pela concentração dos alunos, dá para ver que a nova ferramenta é mesmo um atalho eficiente para conseguir a atenção deles. É mais interessante do que na sala, eu acho. Porque é uma coisa mais normal que a gente usa o celular, então fica um pouco mais fácil. Eu estou em dúvida e eu posso entrar no aplicativo e perguntar para ele se eu estou em dúvida naquela matéria. A lei antiga não permitia projetos como esse da escola de Heliópolis, já que o aparelho celular nem podia ser usado na sala de aula. Agora, com a mudança na lei aprovada pela Assembleia Legislativa, o celular passa a ser visto como uma ferramenta de ensino. E vai sim poder ser usado pelos alunos, desde que os professores façam o controle. Débora Moss, neuropsicóloga infantil, acha que o uso da tecnologia na educação é um caminho sem volta. Mas acredita que a liberação do celular pessoal dos alunos na sala de aula vai precisar de muito controle. Isso pode dispersar o aluno. Então, isso vai ter que ter regras muito claras dentro de sala de aula, como uma proposta pedagógica. Mas sem abrir mão de que há outros recursos que a escola precisa ter do mesmo jeito.